Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Digital News, o quadro aqui no canal da Construtora Digital, onde falamos sobre as últimas notícias do marketing digital. E vamos para as notícias de hoje. Spotify lança podcasts em vídeo. Google lança rede social com vídeo e e-commerce para concorrer com o Instagram. Trabalhar em casa aumenta o número de pessoas com dores nas costas. Não é novidade para ninguém que os podcasts estão ganhando cada vez mais espaço. Enquanto as pessoas estão fazendo uma atividade, elas estão ali com o seu programa preferido, ouvindo, ou seja, dirigindo, arrumando a casa, fazendo o seu trabalho. Inclusive, se você não sabe, nós aqui da Construtoria Digital temos um podcast que é o Bate-Papo Digital. Os nossos episódios saem toda segunda-feira, tanto aqui no Spotify, que é o que eu estou mostrando na tela para vocês, como também a gente publica o vídeo da gravação do episódio também lá no YouTube. E com certeza nós vamos testar esse recurso aqui que o Spotify lançou. Então, podcasts em vídeo do Spotify poderão ser vistos por usuários free e premium. Áudio é reproduzido com app minimizado. Que isso aí é uma das grandes coisas que um podcast tem, que às vezes quem só utiliza o YouTube eventualmente não tem. Que é o quê? Você continuar ouvindo só o áudio quando você está com o aplicativo minimizado, a tela do celular bloqueada. Se você nunca tentou fazer isso no YouTube, lá no seu celular, acaba travando tudo. Você não tem como escutar, a não ser que você seja um pagante da plataforma do YouTube. O Spotify anunciou nesta terça-feira, dia 21, um recurso que permite aos produtores de podcasts lançarem seus episódios em vídeo. Os conteúdos poderão ser acessados, inclusive por usuários não pagantes, com o aplicativo sendo executado em segundo plano no celular. Esta parece ser uma resposta direta ao YouTube, que já conta com podcasts com conteúdo visual. Os testes do Spotify com vídeos começaram justamente em parceria com produtores que já faziam sucesso na plataforma do Google. E aqui a matéria até cita aquilo que eu acabei de comentar sobre o aplicativo. Há vantagens em relação ao YouTube. Se você minimizar o Spotify, o áudio continuará sendo reproduzido em segundo plano, com menor consumo de dados, mesmo para quem não for assinante do Spotify Premium. Também será possível fazer o download do áudio para escutar os podcasts no celular sem usar sua internet móvel. Então está aí mais uma novidade do Spotify e a gente vai testar também com o nosso podcast, que é o Bate-Papo Digital. Se você já quiser ouvir, já tem vários episódios lá, basta procurar no Spotify por Bate-Papo Digital. O Google não é muito famoso pelo sucesso das suas redes sociais. A gente viu aí, por exemplo, que o Google Plus se encerrou, né? E era, vamos dizer, a última rede social que o Google inventou aí de lançar. Mas a gente vê aqui nessa notícia que eu vou trazer para vocês que lá vem mais uma rede social do Google. Google lança rede social com vídeo e e-commerce para competir com Instagram. A Google acaba de lançar mais um projeto experimental através de sua incubadora Área 120. Estamos falando do Shop Loop, um aplicativo que mistura elementos de rede social, plataforma de vídeos e loja virtual, ou seja, o e-commerce. Funciona assim, você se cadastra e passa a explorar um feed com clipes de até 90 minutos demonstrando algum produto. Caso se interesse por algum item, é possível comprá-lo sem sair da interface do app e seguir a marca em questão para acompanhar lançamentos. Por enquanto, a plataforma está focada em produtos de beleza e cosméticos, mas nada impede sua expansão para outros segmentos em um futuro próximo. Infelizmente, a novidade ainda não está disponível no Brasil. Na própria matéria aqui do Canaltech, a gente tem um vídeo que mostra como que vai funcionar essa plataforma. O link vai estar aqui na descrição do vídeo e você pode entrar lá e conferir esse vídeo de como que funciona essa plataforma. Agora vamos aguardar os próximos capítulos dessa rede social, principalmente quando ela estiver disponível aqui no Brasil. Hoje já existem diversos canais que vivem de fazer review de produtos, fazer o unboxing, então eu acredito que tem aderência com o mercado atual. Agora a gente só tem que ver se a plataforma realmente vai ser útil ou se é mais fácil a gente entrar no YouTube e procurar o review daquele produto que a gente quer. Agora vamos para aquela notícia que pode ter parecido que não tem relação com o mundo do marketing digital, mas tem sim. Entre os brasileiros tem aumentado os problemas com dores nas costas devido ao trabalho em casa, ou seja, ao home office. E nós que somos do marketing digital, nós já temos o costume ali de trabalhar muitas vezes de casa, né? O marketing digital permite que os profissionais trabalhem, vamos dizer, remotamente de onde ele estiver, né? Na maioria dos casos, na consultoria digital isso aqui já era uma prática antes da pandemia e agora com a pandemia virou padrão todo mundo trabalhando de casa para poder se preservar e se cuidar. Mas a gente vai ver aqui na matéria que estão aumentando os problemas. Segundo a matéria que saiu no site Universo de Negócios, trabalhar em casa aumenta o número de pessoas com dores nas costas. Em razão de uma carga horária alta de exposição a um computador ou a permanência na mesma posição durante muito tempo, a manifestação de dores nas costas pode ser agravada. Segundo a pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz, o número de brasileiros com dores nas costas obteve considerável aumento em decorrência do trabalho remoto, chegando a 40%. Apesar de algumas empresas terem oferecido o aparato necessário e contribuído de maneira ergonômica para que o home office de muitos colaboradores seja mais saudável, muitas companhias têm negligenciado a importância de cuidados com a postura no ambiente de trabalho, ainda que remoto. Então pessoal, fica ligado, se você trabalha de casa, tome cuidado com a sua postura, tenha hábitos de se alongar, dar uma voltinha, esticar o esqueleto, porque realmente é algo preocupante. Quando a gente está em casa ali trabalhando, a gente pode ficar em uma carga horária às vezes até maior do que no escritório, sem aquela pausa para sair para dar uma voltinha no almoço, conversar com o pessoal do escritório. Então vão surgir aí sim problemas em decorrência de você estar aí nesse novo modelo, essa é uma novidade para você. Se você já é das antigas e tem o costume de trabalhar com home office, provavelmente você já investiu numa cadeira de qualidade, num ambiente que não te causa dores nas costas. Mas se você começar a sentir qualquer dor nas costas, qualquer desconforto, seja não só nas costas, mas em qualquer outra parte do corpo, por favor, procura aí um médico que realmente é algo de se preocupar, você tem que cuidar da sua saúde, mesmo estando aí no home office. Às vezes pode parecer, ah, é só uma cadeira, mas a cadeira faz total diferença aí, o seu ambiente de trabalho, home office, você precisa ficar atento se ele realmente atende às melhores práticas de ergonomia. Então essas são as notícias de hoje, se você gostou, deixe seu joinha, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações aqui do nosso canal, e eu vou deixar mais dois vídeos aqui na sua tela para você continuar acompanhando o nosso trabalho aqui no YouTube. Eu te vejo num próximo vídeo. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí